Ele tá num ansioso, ele tá dormindo, pessoal, tá dormindo Opa, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Matista Miranda, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Hoje ele é de trollagem Hoje eu vou acordar todos os meninos aqui com música alta Nesse caso eu pedi pro Doa me ajudar Vou enviar mensagem dele no WhatsApp pra ele me ajudar E ele da canada vai vencer e vou explicar como é que vai ser realmente o vídeo Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, deixa aqui no canal, ativa a notificação Não chega, olha aí pra isso, manicômio Pra vocês verem o quanto é que é desarrumado, olhem só Olha, tudo desarrumado, casa de youtuber, né? Vou pegar a JBL, você tem a ideia de jogar uma música? A ideia é ver uma música, colocar uma estourada Sei lá, a ideia é você colocar uma música bem alta, me ajuda Ainda nem expliquei aqui pro pessoal, então vou começar a ouvir o vídeo aqui Acho que é isso, é que é o que eu vou fazer Mano, a gente tá indo acordar os caras com uma música estouradíssima aqui Eu acho que eu vou colocar o Caveirão em jogo, conhece o Caveirão? Não conheço A ideia do dia é o seguinte, são nove horas, são nove horas Isso é só pra vocês verem que realmente todo o YouTube é vagabundo Olha só, são agora nove horas E os meninos aqui estão a dormir, todos estão a dormir Caramba, os cinco, eu não recordo cedo Os três, mano, eu acordo cedo porque eles não saem de mim, eu acordo cedo todo dia Mas vamos acordar os caras A ideia é acordar todos eles Vamos lá Vamos começar pelo que é Lua? Aqui? Espera aí, é isso aí Espera aí Como que a gente vai abrir a porta e entrar e chamar ele de mim, eu tô ligado Aí ele é uma excessa Espera aí Cara, todo mundo tá dormindo Olha lá, olha lá Meu dono lá, meu quarto dele tem Está bem bom Ah, ele gostou, hein? Espera aí, espera aí e 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 aí ele trancou ele trancou aqui a porta não sei porquê ele tá acordado acho que pra acordar né caralho acordaram cedo hoje e dorme aí no meio é tem que ver também tá trancado caralho e aí e aí e aí e aí e aí não agora tem que fingir que tá dormindo não ele tem que fingir que tá dormindo eu tava colocando a porra do caveirão aqui ó a ideia ele agora tem que fingir que tá dormindo a ideia do vídeo era acordar todo mundo aqui com a música alta e aí vamos fazer não não vou cortar essa parte ele deve estar dormindo acho que ele deve estar dormindo acho que ele deve estar dormindo apa vamos o as as O que é isso? 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 Isso é para quê? É para pincelar os baguenhos Pincelar, né? Então eu vou filmar todo o processo para fazer pizza O homem é Flamengo, hoje vai ter jogo do Flamengo. Olha aqui, ó. A peita do Mengão, o chinelo do Mengão e o Mengão no coração. Caralho! Esse cara não precisa ver o que eu dei dentro. Tá, pode ir? Não, o cara, ó, de verdade, ó. Ô, Globo. Aí, Daniel. Três. Assim. Olha, ela tá feliz. Enquanto um... Já se pegou no pescoço pra cima. Corintiano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha como ele tá feliz. Todo desgraçado. Pô, tem alguém que tocando o japonês? Eu acho que tem. O senhor já nem aparece, vai. Isso é engraçado. Janta. Eu tô bebendo água. Tô uma fichadinha, um jogo no Flamengo. Com Corinthians. Tá 3-0. E esse vídeo vai sair lá depois do jogo. É. A Vida e Luz é muito calvo. O jogo, ó. Vai virar... É bem estranho ver esse senhor assistir jogo, porque... Eu pensava que você acha que tem a Timon e Pum. É, futebol. Futebol tá... Futebol. Bom, eu tô gravando esse vídeo. É o dia que eu cheguei a 600 mil seguidores. Então, eu queria agradecer. Muito obrigado mesmo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeos assim, que eu gravo dia a dia dos meninos aqui. Deixa aqui nos comentários caso vocês tenham gostado. Tô cansado. Eu queria realmente agradecer do coração por tudo que tá acontecendo comigo. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Vocês não sabem o quanto eu tô feliz em ver que estamos a crescer de uma forma muito boa. Vocês não sabem o quanto vocês me deixam feliz. Ao ponto de eu ver que tô a conseguir realizar todos os meus sonhos. Faço todos os meus sonhos, porque um deles é construir a casa da minha mãe. E eu sei que futuramente eu vou conseguir. Então, muito obrigado. E é isso. Deixa um like. Eu... Me desculpem se o vídeo foi curto. É que eu realmente me preocupo muito com a privacidade das pessoas aqui. Eu não gosto de invadir a privacidade das pessoas. Deixa aqui o dia de vídeo pra me gravar aqui com os meninos. Deixa o dia de vídeo pra me gravar aqui com o Pedro. Eu mando um abraço pro Brasil, pra Angola, pra Moçambique, pra Santo Meio Príncipe, pra Guiné-Bissau, pra Portugal. Até amanhã. E falou. Tchau.